Seja paciente, as coisas não acontecem do dia pra noite, então você tem que ter paciência, tem que esperar as coisas acontecerem, tem que dar tempo pras coisas acontecerem. Se liga aí. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu achei que eu já tava dentro do mercado. Mandei o livro pra algumas editoras, mandei pra um concurso de contos, mandei pra um concurso literário da editora Leia, e pensei, bom, agora é só eu esperar eles reconhecerem meu imenso talento. Esperei um mês, esperei dois meses, e nada. Livro eu mesmo autopublikei, chamei Entre a Douro e o Nada. E aí, como eu falei no vídeo anterior, eu coloquei a culpa em mim. Eu pensei, putz, meu vídeo não deu certo. Eu pensei, putz, meu livro não deu certo por minha culpa, então vamos ver o que eu posso fazer melhor. E comecei a escrever mais. Enfim, o primeiro livro que você escreveu, provavelmente não é genial. O primeiro livro que você escreveu, tem um monte de problemas. Então tenha paciência para revisar, para trabalhar em cima desse material. A gente às vezes fica muito ansioso pra saber o que as pessoas acharam, né? E já posta lá no Watchpad, ou já posta lá na rede social, ou já posta na internet. E às vezes o livro tem um monte de erros de português, erros de digitação. E é importante a gente minimizar isso aí. A gente tem que revisar. A gente tem que revisar o nosso trabalho. A gente tem que revisar o nosso material, pra entregar um material com a qualidade maior, pra gente conseguir entrar no mercado. A editora vai pegar um livro lá. Se você escreveu passivo com C, ela nem vai ler o resto. Você tem que ter paciência de revisar, de ver o que você errou, o que você acertou. Você tem que revisar o material e ter paciência pra esperar a sua carreira acontecer. Você tem que ter paciência pra esperar a resposta negativa dessas editoras, né? Então mandou o livro pra uma editora, você vai ter que esperar seis, oito meses, pra ver se elas vão responder ou não. E na maior parte dos casos não respondem. Você acha que vai receber uma cartinha de negativo explicando o porquê? A maior resposta que elas vão dar é completamente te ignorar. Na maior parte dos casos as editoras não respondem. Então você tem que ter paciência pra aceitar isso aí, né? Você é um ninguém, você não é importante por enquanto. Então você tem que ter a paciência pra ser rejeitado. E espera, não vai publicando direto em rede social não. O pessoal do Watchpad escreve muito mal. Muito mal. Mesmo livros que tem um monte de visualizações, são muito mal escritos. Eu acho que o pessoal vai escrevendo lá mesmo na plataforma. Sem sequer revisar o livro, sem sequer revisar o texto. Então você tem que revisar, tem que ter a paciência. E não posta isso na internet ainda. Por quê? A maior parte dos concursos só aceita texto inédito. Texto publicado em internet não é inédito mais. Então se você vai... Às vezes você tem um romance que poderia ganhar um prêmio Sesc. Às vezes você tem um conto que poderia ganhar um concurso de contos. E não consegue ganhar porque ele não pode nem participar porque ele já foi postado em uma rede social. Ele não é inédito mais. Se você postar uma coisa no Watchpad, você não vai poder participar de nenhum concurso literário com aquilo lá. Então tenha paciência, revise. E mande isso para os concursos literários. Tenta. Se você ganhar um concurso, isso pode te abrir portas. Então tenta. Espera. Revisa. Deixa aquela ideia amadurecer. Volta nela depois de um tempo e manda para os concursos literários aí. Tenho certeza que você vai ter mais sucesso se você tiver mais paciência. Fique ansioso. Não fique afobado. A carreira literária move a passos lentos. A passos de bebê. Certo? Então é isso aí, galera. Quer saber o que eu acho da sua obra? Vai lá no meu Watchpad. Dá uma olhadinha, certo? Deixa um comentário em algum dos meus livros que eu comento o seu livro de volta. Um abraço para vocês. Tudo de bom.